MÚSICA MÚSICA Achou Elias, frente, escorou, Roteiro, Bruno Grassi, outra vez foi buscar. Vai fazendo uma grande atuação o goleiro do Grêmio. Olha onde o Bruno Grassi foi buscar essa bola. Um passe no meio para o Elias, jogou com o frente, devolveu no Elias. Bruno Grassi, espetacular. Uma defesa monstruosa do Bruno Grassi. Todos os méritos para o Bruno Grassi, que se esticou todo para buscar essa bola. Faz bem domínio, já abre, Rabinho. De primeiro passe com o Fredi, ajeitou na frente, Gustavo Blanco, Grassi pegou. Está fazendo uma grande partida, né? Olha de novo, agora com o Gustavo Blanco. Olhou para a área, tem Ricardo Oliveira e Paulinho, foi levando, Vitor Moeno, bateu! Que defesa do Bruno Grassi! Linda defesa por outro ângulo do Bruno Grassi. Rafinha, sobe, Rafinha, mais um cruzamento, atentativa de cabeça, Bruno, defesaça! Bruno Grassi, espetacular, salvando o Grêmio. Grande defesa, cabeçada, queima a roupa. Sai a tabela, Rafinha, bom toque de primeiro, lá vem o Cruzeiro, tem cruzamento, é o Berdomino, ajeitou, bateu para o gol! Bruno Grassi! Bruno Grassi comemora muito a defesa! Está na esquina da área, faz o levantamento, para o Cícero, de cabeça, tentativa do Wellington, tem desvio e defendeu o Bruno Grassi! No chute do Cícero, Bruno Grassi salva o Grêmio! Patique, Luan, no fundo de campo, faz o cruzamento rasteiro, a chegada no toque, Bruno Grassi! Passou o Vitor Ferraz, ele prefere o lançamento para o Ricardo Oliveira, domina o Vitor Ferraz, bateu! Bruno Grassi, segura a faz grande, intervenção, goleiro gremista! Vem com o Rabinho, pode abrir, foi o que ele fez, Otero no cruzamento, chegou no frete, Bruno Grassi pega! Otero para a cobrança do escanteio, a bola viajou, Bruno Grassi! Seria um gol olímpico, hein? Lá vem o Vitória, bola tocada para o Serginho, na entrada da grande área, bateu para o gol! Grassi! Defendeu o Bruno Grassi, uma bomba do Serginho! Nossa, difícil ali, mas parece que o último toque foi do jogador do Grêmio mesmo! Vamos ver essa tentativa ali, dá a bola acelerada com o Richardson, driblou o Richardson, bateu! E desvia o Bruno Grassi, manda para o escanteio! Tiago Mendes, Carlinhos, veja a liberdade do Carlinhos, o Pato está pedindo, ele bateu para o gol, espalma o goleiro Bruno! Zero vitória, um Grêmio, olha o cruzamento, Grassi tirou de soco! Dentro rolou para o Alexandro, daí para o Moisés, vem a batida, Bruno! Jean, já está o Dudu aí, lepe de faceiro, faz o passe longo para a grande área, chegou batendo o Gabriel, defendeu o goleiro! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!